Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar para compor a mesa o reitor da Unicamp, o professor Paulo Renato. Prefeito de Campinas, José Roberto Magalhães Teixeira. O nosso convidado, o senador Mário Covas. E o professor José Gregório. Bem, eu, dispensando aí as formalidades de praxe, eu vou passar direto a palavra para o senador Mário Covas, que tem compromissos. O senador Mário Covas tem compromissos em São Paulo ainda hoje, então vamos tentar aproveitar o máximo de tempo que seja possível. Para quem está participando a primeira vez desse curso, ele é uma iniciativa da Unicamp e da Prefeitura Municipal de Campinas, cujo objetivo é reunir o depoimento direto e ao vivo das personalidades que viveram os principais episódios da história brasileira dos últimos anos, notadamente de 64 para cá, e que, em função das circunstâncias políticas do país, ou até mesmo da vida dessas pessoas, não tiveram condições de prestar esse depoimento ainda ao vivo e de público. Muito mais do que a verificação das opiniões dessas pessoas, o que o curso objetivo é justamente extrair do seu depoimento, das suas experiências de vida, o que se pode obter da história de um país. É um período importante da nossa história e que a gente procura tomar contato mais diretamente. As perguntas podem tanto ser feitas pessoalmente, de viva voz, ou por escrito, sendo encaminhadas à mesa. O senador vai começar fazendo uma exposição e, em seguida, a gente abre para as perguntas que tanto podem ser da mesa quanto do plenário. É isso. Sr. Reitor da Universidade de Campinas, Sr. Prefeito Municipal, meu apresado companheiro deputado José Gregório, meu apresado Paulo Marcum, meus apresados companheiros e companheiras aqui presentes. Bem, vou tentar fazer algo o menos formal possível, procurando trazer um testemunho de um período que tive a condição privilegiada de viver na intimidade e que, sobretudo para alguns dos que estão aqui presentes, pela sua pouca idade, é hoje matéria da literatura apenas. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível na exposição desse período para que a gente possa, eu creio, aproveitar mais profundamente numa fase posterior, uma troca de ideias entre as pessoas que aqui estão e a mesa. Em 1964, aconteceu neste país um golpe. E para a existência de um golpe num país, é sempre bom que a gente tenha presente. quais foram as alianças que estabeleceram ou que se estabeleceram para que esse golpe se tornasse possível. Eu vou tomar o instante de 1º de abril de 1964, deixando de fazer considerações sobre a situação anterior e apenas me referir aos acontecimentos a partir deste instante. imediatamente após o golpe e, sobretudo agora, na perspectiva da história, é possível a gente verificar quais as forças que se uniram para associar-se naquela tarefa que acabou por depor um governo legalmente constituído, o governo do Sr. Jean Goulart. Entre essas forças, nós tivemos o capital internacional, o grande capital nacional, as classes médias, por omissão ou por impossibilidade de luta, tendo em vista que as suas lideranças foram imediatamente esmagadas no instante subsequente ao golpe, as grandes massas trabalhadoras. se não a igreja, pelo menos vastos setores ligados a ela, que em seu nome ajudaram a criar pelo menos o caldo de cultura que tornaria possível o golpe. E os militares. deliberadamente eu segui essa sequência. Porque se 1964 representa este tipo de aliança, 1968, instante em que houve um golpe dentro do golpe, é o instante em que a ordem se inverte. foi este tipo de aliança que pelo menos no primeiro instante se estruturou associado a certos setores políticos convencionais entre os quais eu particularizaria o então governador da Guanabara, Carlos Lacerda, o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, e o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, todos os três potenciais candidatos à presidência da República, tal qual o senhor Juscelino Kubitschek, e que também, como forças políticas convencionais, se associaram àquelas forças dominantes. naquele instante, aquela associação de forças, aquela aliança, caminhava na linha de determinados objetivos. todavia, a começar pelos políticos, que entenderam desde logo que, perpetrado o golpe, não podiam imediatamente defrontar-se entre si, mas sobretudo por uma razão superviniente a essa, é que entre todas as forças que se aliaram para dar o golpe, só uma tinha efetivamente uma estratégia de poder, e esta componente eram as forças armadas, seja pelo adiamento da luta entre as várias áreas civis, seja porque os demais setores, o que tinham interesse era na preservação dos seus privilégios, das suas prerrogativas ou dos seus interesses, seja porque apenas os militares tinham uma efetiva estratégia de poder, no primeiro instante, imediatamente após o golpe, canalizou-se a condução do poder para um chefe militar. Esse chefe militar chamou-se Castelo Branco. E aquilo a que se denominava de revolução, nove dias após o golpe, estabeleceu uma forma de institucionalização, através do que se chamou ato institucional número um. Cabe dizer aqui, vou abrir aqui um parênteses. o exercício da democracia de tal maneira condiciona o comportamento dos agrupamentos humanos que mesmo neste instante o primeiro ato institucional se manifestou com uma certa, com um certo pudor em relação à quebra de certos postulados que fazem parte da vida democrática. O ato institucional número um, que foi baixado no dia 9 de abril de 64, subscrito pelo então general ministro da guerra Arthur da Costa e Silva, pelo tenente brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo, que era ministro da aeronáutica, e pelo vice-almirante Augusto Rademacher Grunewald deveria vigorar até 31 de janeiro de 66. Entretanto, entre as medidas que catalogava com maior grau de violência, o ato se autolimitava no tempo. Assim, por exemplo, depois de estabelecer uma série de regras que deveriam substituir certas medidas que a Constituição preconizava, o ato suspendia por seis meses as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade e estabilidade e permitia que, num período de seis meses, o presidente da República, então eleito, ou então nomeado, eleito naquela altura pelo Congresso, pudesse quebrar as normas de vitaliciedade e estabilidade existentes na Constituição voltadas para qualquer servidor público. O artigo décimo dizia que, no interesse da paz e da honra nacional e sem as limitações previstas na Constituição, os comandantes em chefe que editam o presente ato poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de dez anos e caçar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação judicial desses atos. Parágrafo único. Impossado o presidente da República, este, por indicação do Conselho de Segurança Nacional, dentro de 60 dias, poderá praticar os atos previstos nesse artigo. portanto, o ato institucional número um, primeira exibição, primeira manifestação de força daquela aliança de forças que se estabeleceu como poder a partir de 1º de abril de 1964, foi a edição de um ato que, primeiro, tinha prazo certo, deveria vigorar até 31 de janeiro de 1966, quando um novo presidente da República deveria sumir através de eleição direta a ser realizada em outubro de 1965. Segundo, no capítulo das cassações ou da prerrogativa de cassações de direitos, de suspensão de direitos políticos, de cassação de mandatos, o ato limitava a 60 dias o prazo para que isso se fizesse. E no caso da suspensão de garantias de funcionários, de juízes, enfim, de figuras que fossem portadores de estabilidade ou da vitalidade o presidente da República teria a prerrogativa de passar por cima desse dispositivo pelo prazo de seis meses. Havia, portanto, no ato número um, um certo pudor em relação à violência que se perpetrava contra a ordem estabelecida. aquela aliança de poder se estabeleceu mas em pouco tempo. Ficou bem claro que entre os vários agrupamentos que se associaram, que se aliaram, apenas um dele possuía uma estratégia definida de poder. Eram militares. Que estratégia era essa? Essa estratégia tinha uma sustentação de natureza ideológica. Chamava-se a ideologia da segurança nacional. Ela tinha sido desenvolvida num laboratório existente no país que se chamava Escola Superior de Guerra e tinha entre os seus ideólogos mais evidentes figuras como o general Castelo Branco e o general Gouberino Couto Silva. E foi por dispor efetivamente de uma sustentação ideológica que quase por gravidade o poder acabou por repousar na mão do único agrupamento dentro daquele sistema de alianças que tinha uma estratégia de poder. A ideologia da segurança nacional nasceu nos campos da Indochina quando os franceses de lá foram expulsos. Foi desenvolvida posteriormente no War College nos Estados Unidos e aqui no Brasil ganhou aquele laboratório que chamei Escola Superior de Guerra um centro de estudo e de aprofundamento da mesma. Em que consistia a ideologia da segurança nacional que foi base infraestrutura para todo este período que margeia de 1964 até 1968 eu diria mais precisamente até 1970. A ideologia da segurança nacional se baseava em dois fundamentos. O princípio da bipolaridade e o princípio da geopolítica. o princípio da bipolaridade era o princípio segundo o qual o mundo se divide de forma irremediável da mesma forma que se corta uma maçã entre leste e oeste. Pouco há a ver com a forma como se corta uma laranja que transportada para o mundo coloca os países ricos acima e os países pobres abaixo. Mas a bipolaridade nos dizia que o mundo se divide segundo leste e oeste e que inevitavelmente um confronto entre essas duas facções mais cedo ou mais tarde ocorreria. Este era o princípio da bipolaridade. A esse princípio se associava um segundo o da geopolítica e a geopolítica dizia o seguinte que como esta luta era irremediável e dela um dos dois lados havia de ser vencedor cada nação necessariamente tinha que se posicionar nessa luta em função de um dos lados. Ora, admitidos esses dois conceitos isto é de que o confronto entre leste e oeste é inevitável e de que portanto cada nação tem que colocar os seus interesses de forma subalterna ao interesse do lado a que pertence passa a ser inevitável que uma série de outros conceitos aconteçam. Por exemplo, o conceito do inimigo interno por exemplo o conceito de que a sua segurança não está mais em proteger contra quem está fora das suas fronteiras mas contra quem estando dentro das suas fronteiras pensa diferente desses conceitos. Porque pensar diferente desses conceitos significa situar-se em oposição ao princípio da geopolítica e portanto situar-se em oposição ao interesse maior que tem que prevalecer sobre o interesse menor no caso o interesse da nação. Daí a estruturação de uma série de conceitos que começaram a ser desenvolvidos neste país. E ao mesmo tempo o governo se instalou. E se instalou para servir a quem? Para servir aos seus aliados. Portanto a partir daí a nível político uma série de medidas começaram a ser tomadas. A primeira delas não havia seguramente mais do que um mês de primeiro de abril quando chegou ao congresso a alteração na lei de remessa de lucros. Não havia seguramente mais do que três ou quatro meses depois de primeiro de abril quando chegou ao congresso algo que se chamou acordo de garantia de investimentos. O acordo de garantia de investimentos era o mecanismo pelo qual o capital estrangeiro que viesse para o país era garantido por um tipo de seguro que lhe permitia na hipótese de um conflito com o governo brasileiro subrogar o seu governo para que este discutisse com o governo brasileiro. Assim, uma empresa estrangeira francesa, por exemplo, que aqui estivesse situada na hipótese do governo brasileiro pretender desapropriar esta empresa e, havendo conflito, ela subrogava o governo francês para que o governo francês discutisse com o governo brasileiro a pendência então existente. Ao par disso, algumas medidas começaram a ocorrer. Imediatamente após o primeiro fato talvez mais sentido, ultrapassar estes 60 dias é que a primeira das grandes lideranças nacionais com possibilidade de acesso à presidência da República posteriormente, independente do fato de que o partido ao qual pertencisto é o PSD sustentar o governo chamado revolucionário antes dos 60 dias tem o seu mandato cassado, a figura de Juscelino Kubitschek, que, a partir da queda de João Goulart, necessariamente, inevitavelmente, ganharia a eleição de presidente da República. chegam ao Congresso sucessivamente uma série de medidas no terreno político. Eu estava no Congresso Nacional quando eu vi Castelo Branco tomar posse e fazer um discurso, creio que no dia 11 de abril de 1964, dizendo que no ano seguinte ali voltaria para dar posse ao presidente eleito diretamente pelo povo brasileiro. No ano seguinte, o que nós tínhamos era uma emenda constitucional que prorrogara o mandato do presidente Castelo por mais um ano. mas aos poucos e na medida em que as medidas eram tomadas, as alianças iam mudando. A igreja, por exemplo, tomou o seu caminho próprio, que já possuía, mas reconvocando a parte do seu rebanho que se desgarrara e se dissociou do movimento. A violência perpetrada contra alguns acabou por fazer com que a classe média passasse a desconfiar dos objetivos do movimento. E as medidas foram se sucedendo. A primeira delas foi a tentativa de intervir no Estado de Goiás, que era governado por um homem que hoje é senador e que se chama Mauro Borges, o que à época pareceu uma luta de natureza política, mas a rigor tinha muito a ver com as riquezas de natureza minerai que existiam no Estado de Goiás. Já a época, começo de 1964, Magalhães Pinto fala pela primeira vez na extinção dos partidos políticos. cria-se o Serviço Nacional de Informação. E em nome da coincidência de mandatos, um pouco que está se fazendo agora para falar em prorrogação de mandato de prefeito, já naquela altura, se falava na prorrogação do mandato de Castelo. Todavia, o sentimento pré-abril de 1964, relativo às reformas de base, era muito forte neste país. Então, mesmo dispondo de um ministro como Roberto Campos, no planejamento, e na realidade ocupando a função de primeiro-ministro naquele governo, faz-se, então, através da emenda constitucional, o chamado Estatuto da Terra, que, de certa maneira, com algumas alterações, ainda prevalece até hoje. Imediatamente após, ainda no ano de 1964, algumas medidas de conteúdo político de larga envergadura aconteceram. votou-se uma emenda dando o voto do analfabeto. Pouco se sabia, naquele instante, quando se votou essa emenda por volta de junho de 1964, que nem mesmo o alfabetizado iria votar. Mas, naquele instante, ainda prevaleceu a tese do voto do analfabeto que foi votado por volta de junho ou julho de 1964. era presidente da Câmara, então, Ranieri Masili, um presidente quase cadeira cativa, trazendo, portanto, os defeitos, e é preciso que se diga que também existiam antes de 1964. E começa uma campanha contra Ranieri Masili, presidente da Câmara há sete anos, e uma campanha contra Auro de Morandrade, presidente do Senado, provavelmente há sete ou oito anos, que acaba pela substituição ao final do ano na presidência da Câmara por um homem, que, naquela altura, todos diziam, Castelo preparara como o civil que deveria substituí-lo. Um homem que ele, tranquilamente, quando assumiu o poder, mandou para a França como embaixador e trouxe para assumir a presidência da Câmara dos Deputados. Um homem da UDN que chamava Bilac Pinto. E, em 1965, começa com Bilac Pinto como presidente da Câmara. Uma série de modificações na era econômica começam a ser feitas, cria-se Banco Nacional da Habitação, avança-se na direção da violência, o ato institucional termina o prazo das caçações, mas, ainda assim, em cada agrupamento de militares, estabelecia-se uma pequena ditadura. Quem teve a oportunidade ou o privilégio de estar preso naquela época verificou que, efetivamente, quem comandava a sua prisão considerava o feudo dentro do qual ele comandava como uma ditadura pessoal, em 1965, reservava um fato. Havia eleições para governador. Com a cassação de Juscelino, Carlos Lacerda ganha expressão. E, como todo movimento deste tipo, ele tinha que caminhar na direção de consumir os seus líderes. Aquele pudor inicial começa, aos poucos, a se desvanecer. E, então, inventa-se para evitar que alguns homens pudessem ter acesso particularmente ao governo da Guanabara e ao governo de Minas, onde eram governadores, Carlos Lacerda e Magalhães Pinto, começa-se a falar numa lei de inelegibilidade. Isto é, uma lei que fixaria critérios a partir dos quais determinadas pessoas não poderiam ser eleitas. No Rio, a candidatura da UDN apoiada por Carlos Lacerda era a candidatura de um ex-secretário da Educação dele que chamava Flecha Ribeiro. E o primeiro nome lembrado pelo PSD foi o nome de um ex-ministro de Jango Goulart, ministro da Aviação, um engenheiro chamado Hélio de Almeida. Então, fez-se uma lei de legibilidade que dizia o seguinte, ficam proibidos de serem candidatos e eleições para governo do Estado todos aqueles que foram ministros no período Goulart. Mas isso não foi o pior. O pior é que se excluíram dois, porque esses dois deveriam ser candidatos. no Rio, Guanabara, o PTB se encaminha para a candidatura Lotte. E por um artifício de natureza militar, se consegue que o PTB deixe ou evite ou impeça que a candidatura Lotte prospere. de tal maneira que, como última instância, sai candidato no Rio de Janeiro o Sornegrão de Lima. Em Minas Gerais ocorre um fato semelhante. A candidatura que prosperara era a candidatura de um dos homens mais ricos deste país e de Minas Gerais, que era Sebastião Paes da Almeida, que era do PSD. e uma candidatura evidentemente pela sua força ou pelo seu potencial financeiro uma candidatura que seria vitoriosa. E se inscreve na lei de elegibilidades um dispositivo que diz o seguinte ficará proibido aqueles que em eleições anteriores abusaram do poder econômico concorrer às eleições. Bem, mas como isto não dizia leia-se fulano de tal a convenção do PSD demonstrando uma coragem um pouco em desacordo com a tradição do partido fez Sebastião Paes da Almeida candidato. E foi no tribunal eleitoral que se impediu que ele fosse candidato em nome deste dispositivo. Acontece que a eleição aconteceu. e nesta altura tendo em vista a política econômica profundamente concentradora altamente entreguista tendo em vista o fato de que a classe média paulatinamente se afastava do movimento tendo em vista o esmagamento das grandes massas trabalhadoras o resultado não podia ser outro. Negrão de Lima foi eleito na Guanabara e Israel Pinheiro foi eleito em Minas Gerais. Ou seja, Lacerda e Magalhães perderam a eleição. E no dia seguinte à eleição o IPM começa contra Negrão de Lima. nesta altura o movimento militar não sei se não sabe o que é IPM IPM quer dizer Inquérito Policial Militar era o instrumento que naquele tempo se achava para prender o civil. bem na verdade naquele instante o movimento já tinha duas vertentes já tinha uma vertente que se chamava linha dura e diga-se até em favor de Castelo que era um homem extremamente teimoso mas ele ainda era enquanto presidente alguém que buscava segurar esta linha dura dá para entender onde queria chegar essa linha dura. Pois bem esta linha dura neste instante adotou um chefe e este chefe no meu modo de entender inclusive estimulado por um erro que os políticos sempre cometeram aqueles de imaginar que a melhor forma de combater o regime seria estimular uma luta entre dois militares quando na realidade a melhor forma de fazê-lo era apresentar um civil para que os militares que não queriam os militares pudessem ter uma alternativa civil mas nessa altura este ministro que é signatário do primeiro ato institucional e também do segundo que se chamava Costa e Silva já lidera esta chamada linha dura e é forçado por esta área depois de uma visita à vila militar que Castelo acaba baixando logo após as eleições de 1965 mais especificamente no dia 27 de outubro de 1965 o ato institucional número 2 o que que Castelo percebeu ou o que que o ato prescreveu naquele instante em primeiro lugar acabou com os partidos políticos por quê? porque a rigor os dois maiores partidos o DN e PSD apoiavam o governo grande parte do PTB havia se rendido totalmente ao regime e ao governo onde estava o problema é que na hora que os interesses divergiam como ocorreram na eleição em 65 o governo a nível do congresso não contava ou podia sofrer derrotas ainda que parciais em virtude da divergência de interesses ao cancelar os partidos e estabelecer uma regra mediante a qual cada partido seria formado por um mínimo de 120 deputados e 21 senadores numa época em que o número de senadores era de 62 desde logo se limitava a criação ao mínimo de zero e ao máximo de dois mas mais do que isso se o DN e PSD separadamente podiam em cada instante atuar como força efetiva na hora que jogados na vala comum cada um perdia o seu peso específico uma coisa era alguém pertencente a uma instituição tomar uma posição que institucionalmente era seguida por todo agrupamento outra coisa era alguém que individualmente reagisse a um conjunto o ato institucional número 2 já vem sem nenhum rumor o ato institucional número 2 já se estende até 15 de março de 1967 já estabelece que é possível a cassação de mandatos sem fixar prazo para tanto já estabelece que a eleição para presidente da república será feito pelo congresso já estabelece a eliminação dos partidos políticos e a regra de criação de novos partidos é aí é neste instante final de 1965 que nasce MDB e Arena para aqueles que desde novo por esta história debitam ao PMDB ou ao MDB um pecado original e durante muitos anos ele padeceu desta peste aquela que se dizer de que ele nasceu pela vontade da ditadura eu quero dizer desde logo que a regra fixada permitia no máximo a criação de dois partidos mas também permitia a criação de um só a criação do segundo nasceu do fato de que 127 deputados e 21 senadores resolveram incompreendidos distante da vontade popular totalmente descrente com o regime entenderam estabelecer um núcleo ainda que restrito ao congresso de resistência à ditadura mas no instante em que Castelo Branco que é presidente aceita a imposição da linha dura e faz o ato institucional número dois nesse instante ele deixa de ser presidente de fato embora continuando presidente de direito logo em seguida isto é tão verdadeiro que o seu ministro da guerra vai fazer uma viagem ao exterior e antes de sair anuncia que sai ministro e volta ministro como quem diz eu sou o candidato e não há nada que me impeça em relação a isso a criação a aceitação da imposição da força cai sobre a sociedade mas cai também sobre aquele que foi o seu autor a partir desse instante Castelo não é mais o presidente um ano depois há um episódio digno de menção no ano subsequente em 1966 é eleito presidente da câmara um homem que se chamava Adalto Lúcio Cardoso e Adalto Lúcio Cardoso obtém de Castelo Branco o compromisso de que não usaria o ato social não número 2 para caçar mais ninguém e eu me lembro como se fosse hoje porque foi as vésperas da eleição de 1966 eu me lembro exatamente que saí de Brasília e vim fazer um programa no horário gratuito de televisão portanto nós estávamos a menos de 2 meses da eleição num belo dia Castelo edita um ato e se anuncia a cassação de 4 deputados do Theo de Andrade que era o líder do MDB Sebastião Paz de Almeida um deputado do estado do Rio que se chamava Humberto Aljaic e um deputado do Rio do Rio Grande do Sul que se chamava César Preto e Adalto Luz Cardoso que tinha sido eleito pela Arena vai a Brasília a câmara estava em recesso branco estávamos às vésperas da eleição de 1966 abre a câmara e durante uma semana oferece a palavra aos 4 deputados cassados caminhou para Brasília quem? os 127 deputados do PMDB do MDB na época e eu me lembro de comentar a época que eu conheci naquele instante a imagem da solidão eu vi um homem que sendo presidente da câmara ao fazer o gesto não encontrou dos seus companheiros de partida a solidariedade necessária e por outro lado não podia se entregar aos seus adversários então eu vi aquele homem durante 5 dias abrir a sessão da câmara dar a palavra a cada um dos 4 cassados que iam à tribuna e falavam e encerrar a sessão até que na noite de sexta-feira correu a notícia de que o congresso ia ser fechado e realmente nós fomos todos para o congresso passamos aquela noite na sala do presidente por volta de 5 horas da manhã foi possível enxergar através das vidraças que tropas com roupa de campanha pintada como é que chama isso camuflada naqueles jardins em volta do congresso rastejavam montando nios de metralhadora desligaram a luz desligaram a água desligaram o telefone e finalmente nós nos concentramos todos na sala do Adalto Luz Cardoso o presidente da câmara à luz de vela aguardando os acontecimentos e por volta de 5 e meia da manhã o primeiro secretário da câmara que então era o deputado Nírio Coelho veio trazer o ultimato ou nós nos retirávamos do congresso ou o general Mera Matos que comandava a tropa invadiria o congresso o episódio historicamente ficou famoso pela troca de frases que o presidente da câmara e o general Mera Matos fizeram à porta da câmara mas finalmente passa 66 a eleição e no começo e com isso chega o ato institucional número 3 Castelo Branco antes de sair quer fazer uma constituição e aí fixa um prazo o ato institucional número 3 determina que se faça uma constituição para terminar perdão esse é o ato institucional número 4 convoca o congresso nacional para se reunir extraordinariamente de 12 de dezembro de 66 a 24 de janeiro de 67 com o objetivo de discutir votar e promulgar um projeto de construção apresentado pelo presidente da república e esse é o famoso projeto que é aprovado por decurso de relógio como havia prazo terminado datamente no dia 24 de janeiro de 67 às 6 horas da manhã era presidente Auro de Morandrade e quando se aproximava a hora fatal de repente o relógio do plenário quando votava 3 para as 6 ficou em 3 para as 6 e não mudava mais foi uma que por volta de 10 horas da manhã acabou-se de votar essa constituição quando eu hoje vejo gente subir à tribuna e reclamar do regimento interno que se fez para esta constituição eu me lembro que eu assisti votar uma em que foi aprovada por paralisação do relógio assume Costa e Silva e entramos numa outra fase a sociedade civil e particularmente os seus setores estudantis e mais intelectualizados muito menos do que os setores trabalhadores muito mais do que os setores trabalhadores se articula é a época da passeata dos 50 mil dos 100 mil dos 200 mil que se derrame em sucessivos atos em São Paulo no Rio de Janeiro é a época do calabouço do assassinato do estudante Edson é a época do grande choque da grande mobilização mas é também a época em que a nível interno do regime algumas coisas estão acontecendo há uma luta interna naquela aliança de forças a classe média praticamente se separou do movimento e ele está restrito aos interesses do grande capital nacional e internacional e aos militares e isto vai num crescendo de confronto até que por volta de julho de 1968 um deputado num pinga-fogo pinga-fogo é o primeiro horário expediente da câmara quando cada deputado tem o direito a falar por três minutos sem a parte faz um discurso voltado voltado contra as denúncias de tortura sugerindo a repetição daquilo que o teatro grego classificou como a ópera de Lisíster sugerindo as esposas dos oficiais que reajam contra esse tipo de coisa eu era então o líder do MDB na câmara federal e eu confesso que eu próprio discurso foi feito num pinga-fogo sem nenhuma repercussão na imprensa sequer foi republicada no dia seguinte de tal maneira que eu próprio só tomei conhecimento de que ele havia sido feito vinte dias depois quando chegou à câmara o pedido para processar este deputado esse deputado chamava-se Marcio Moreira Alves nesta altura nós já sentimos que o confronto caminhava a passos largos e caminhava por um desenlace e parecia muito claro que aquele convite aquela demanda para processar o deputado era uma fórmula de continuar um processo de cassação através do mecanismo da concordância do próprio congresso isto era tão verdadeiro que alguns dias depois da chegada do pedido para processar o deputado Marcio Moreira Alves chegou um outro pedido para processar o deputado Hermano Alves e parecia bem claro que aquele processo seguiria em esquema de escalada muito ao gosto da estratégia então vigente organizou-se a reação àquela coisa o congresso percebeu naquele instante que se cedesse e que se consentisse no processo ele estaria sendo usado como instrumento para efetuar aquilo que até então a violência e os atos institucionais tinham perpetrado não se diga que não se tentou negociar durante dois meses já que o ano legislativo terminava em 30 de novembro durante dois meses nós conseguimos protelar nós conseguimos obstruir é bem verdade que com a ajuda de um homem da melhor envergadura que se chamava Djalma Marinho e que era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e os 127 deputados do PMDB usando um artifício regimental foram à Comissão de Constituição e Justiça para falar e com isso nós conseguimos levar a situação até 30 de novembro data em que nós entraríamos em recesso por três meses na perspectiva de que entrando em recesso se pudesse estabelecer algum tipo de negociação política que pudesse evitar o confronto me lembro com exatidão dessa noite me lembro que eu estava em plenário conversando com Daniel Krieger que era o líder do governo com o senador Josafá Marinho com o secretário geral do meu partido que era Martins Rodrigues e com o atual ministro da ciência e tecnologia Renato Archer e eu sempre dizia que o governo convocaria extraordinariamente o congresso porque a minha visão é que era é que a estratégia de natureza militar era aquela de avançar em escalada e portanto eles não nos dariam tempo para uma negociação todavia no final da tarde fizemos a última sessão da câmara e a noite havia uma sessão do congresso e eu me lembro de estar conversando e o senador Krieger dizer que não iria ser convocado o congresso quando alguém veio chamá-lo ao telefone ele foi ao telefone voltou e ao voltar disse que o governo através da figura do ministro Gami Silva havia convocado o congresso nessa altura a obstrução vitoriosa perdeu o seu sentido e votou-se então na comissão exatamente no dia 12 de dezembro foi votado em plenário como todos sabem rejeitado o pedido e no dia 13 de dezembro não o resultado daquela votação não a desculpa que se montara mas a luta interna que se estabelecer a nível das alianças do poder acabou exibindo o seu resultado e o seu desenlace naquele instante contra a vontade do Costa e Silva editou-se um novo ato institucional o ato institucional número 5 a partir do qual da mesma forma que Castelo caiu de direito de fato embora não de direito quando se editou o ato 2 Costa e Silva caiu de direito embora não de fato quando se editou o ato número 5 mas a rigor o que se fez com o ato número 5 foi um reposicionamento das alianças de poder naquele instante a facção mais forte isto é os militares passaram a dizer o seguinte daqui pra frente nós conseguimos continuamos a governar em benefício da aliança todavia não dividimos mais o poder político e a partir da edição do AI-5 realmente o governo o regime entra num período em que as decisões se circunscrevem a um pequeno colégio normalmente contido entre as paredes dos quartéis o ato 5 é de uma violência e de uma virulência que não tem paralelo com o ato 1 com o ato 2 com o ato 3 com o ato 4 eu fui preso em Brasília dois ou três dias depois da edição do ato pra vocês terem uma ideia do conteúdo de violência contido naquela medida eram meus companheiros de cela Sobral Pinto o jornalista Castelo Branco e liberais dessa natureza creio que do MDB de então mais de 50% dos deputados foram caçados foram caçados e a partir daquele instante praticamente o país passou a ser governado primeiro de fato e até mais adiante de direito por uma junta militar até que uma reacomodação de poder feitas entre eles acaba levando por decisão por decisão e por provocação do então comandante do segundo exército Ciseno Sarmento a uma definição de uma nova liderança militar para ocupar o período que se iniciava em 70 este homem chama-se Garrastra Azul Médici o período Médici muda a sustentação ideológica do regime não é mais fundamentalmente a ideologia da segurança nacional mas é uma outra sustentação ideológica é a do Brasil potência e o seu instrumento chama-se milagre econômico em 1970 a sociedade brasileira comete um erro no meu modo historicamente brutal e particularmente os setores mais intelectualizados da sociedade brasileira porque em 1970 tendo em vista a desagregação do regime os setores mais intelectualizados se engajam numa campanha pela anulação do voto e qual foi a lei que me fez a respeito dessa conduta primeiro brasileiro não tem interesse de votar o voto não tem grande significado tanto isso é verdade que dois milhões e meio de pessoas não votaram segundo brasileiro não sabe votar tanto que dois milhões e meio de pessoas anularam o voto e se essa leitura pode ser feita internamente foi isso que se vendeu externamente e começa então o período de maior violência repressiva neste país que foi o período de 70 74 onde o único instrumento de ação política disponível foi a clandestinidade e onde se cometem as maiores doses de violência 1974 é o primeiro instante em que o povo usa um instrumento à sua disposição não suficiente para mudar o regime mas para o suficiente para dar efetivo início a uma transição que a rigor começa em 74 o povo brasileiro usando o voto emite a mensagem de que o país está em total e violento desacordo com o regime de iniquidades que então se estabeleceram no país esta transição dura até hoje e talvez por ela ter sido tão longa diga-se de passagem executada com tremenda competência pelos militares é que ela esteja encontrando tantas dificuldades na sua fase final mas foi este o primeiro instante em que um grande um enorme uma enorme afirmação de natureza nacional pois anu interna e externamente absoluta e total condenação do país do povo brasileiro ao regime então vigente eu creio que eu não encontro ninguém que já não fosse nascido em 74 aqui presente mas se encontrar eu creio que seria melhor que ele lesse daqui pra frente numa outra fonte eu acho que já fui muito além e acho que posso parar por aqui por isso muito obrigado eu vou passar a palavra ao professor José Gregori que vai começar com as perguntas algumas perguntas já chegaram por escrito e quem quiser se inscrever é só se aproximar daquele microfone ali para fazer as perguntas ao vivo Mário eu acho que aqui na mesa não há dúvida que tem apenas dois inquilinos da casa dos 50 eu e você isso significa que nós fomos vítimas do movimento da revolução entre aspas de 64 você expôs com muita capacidade fez um painel muito apropriado do que foi as linhas gerais desse movimento mas nós que digamos quando estávamos levantando o voo para realizarmos a nossa utopia o nosso sonho e de repente o coice da história nos colocou um pouco fora de cena não é hoje passado tanto tempo dado que nós tivemos aventura de dar a volta por cima voltarmos ajudarmos a derrubar a ditadura e hoje estamos conseguindo refazer o Brasil em termos da nossa geração Mário você acha que todos aqueles sonhos que nós tivemos no tempo da UNE no tempo da UE na nossa fase heroica de juventude eles vão se realizar o que está aí é alguma coisa que corresponde as ideias que nós tivemos principalmente agora que vamos selar esse novo Brasil com uma nova constituição ou que está aí a seu ver está aquém do que era a nossa visão de juventude do Brasil quer dizer a nossa geração continuará depois dessa constituição depois de feita essa transição uma geração frustrada ou uma geração que deu o seu recado era isso que eu queria ouvir de você eu acho que a nossa geração tem razões de orgulho eu acho que a nossa geração tem razões de frustração sem dúvida nenhuma ninguém foi tão traumatizada como ela em 1964 eu tinha 34 anos de idade e afinal assistimos aqueles aqueles acontecimentos na sua intimidade no bojo de aspirações sentimentos que pareciam em se consolidar mas a nossa geração tem algumas coisas a seu favor eu acho que mesmo depois disso ela não abandonou a luta eu não sei se ela será capaz de completar a obra seguramente ela está longe de ser completada mas seguramente ela não perdeu a capacidade de sonhar o sonho daquele tempo continua existindo hoje e pobre de um país que não é capaz de sonhar eu não sei se é possível encontrar alguma sociedade alguma nação algum agrupamento urbano que seja capaz de satisfazer todos os seus sonhos eu acho que nós vivemos num constante vir a ser minha conquista de hoje é a luta de amanhã eu acho que nós estamos longe muito longe nós temos que aprender até reconversar e como a gente sente isso a cada instante eu me dei conta outro dia subindo no elevador da gaiola onde eu moro em São Paulo e de repente um vizinho morador da mesma gaiola dentro do mesmo elevador e ao descer eu me dei conta de que ele não me deu um bom dia nem eu dei um bom dia a ele que nós nos tratamos a despeito de passarinhos do mesmo buleiro como se fôssemos absolutos desconhecidos é verdade que alguns sonhos não se realizaram mas será que isso é mais importante do que manter a capacidade de sonhar? quando eu vejo o Zé Gregório que naquele dia depois da edição daquele ato se mobiliza sem nenhum mandato para colocar em segurança companheiros perseguidos quando eu me lembro de ter sido deputado num período em que se num mandato de quatro anos se conseguisse evitar que alguém fosse torturado o mandato estava justificado eu fico me perguntando se perdemos a capacidade de sonhar nós estamos longe daquilo que desejamos e ainda bem que estamos longe estamos longe porque temos aquela geração ainda com capacidade de sonhar e estamos sendo empurrados por uma enorme uma profunda uma muito mais capaz geração que vem aí atrás de nós a conquistar o seu espaço a nos substituir com vantagem a criar um futuro a consolidar os nossos sonhos e a criar os seus próprios por isso eu diria a você ainda temos uma longa caminhada junto apenas não a faremos sozinhos não a faremos como geração única nós vamos acompanhados dessa moçada que está aí dessa gente que hoje perde a sua noite para vir aqui com a gente discutir o porquê os sonhos da nossa geração não são hoje as realidades do seu cotidiano porque o que a gente pode desejar é que eles sejam mais capazes mais felizes mais sonhadores e mais capazes de realizar os seus sonhos a pergunta do auditório senhor senador eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor porque quando eu estava ali observando o senhor deu um raspão justamente naquilo que nós esperamos que é a eleição em 88 para vereador e para prefeito veja só um fator a linha dura já acabou agora está na linha mole tudo vai então a pergunta que eu quero colocar para o senhor é o seguinte será que vai ter eleição agora em 88 para vereador e para prefeito eu espero que sim por que por que porque está marcado porque esse país precisa de eleição porque o povo precisa decidir quem deve ser prefeito o povo precisa decidir quem deve ser vereador que esse é o único mecanismo hábil que faz parte dessa luta veja outro dia tomava conhecimento pela primeira vez da notícia de que e fala a vontade eu assumo tranquilamente a minha parte eu nunca coloquei que o meu partido o partido ao qual pertenço eu não sei desvestir a minha roupa de senador do PMDB para discutir procurando agradar o meu partido apoia a transição apoia a busca da democracia e portanto tem compromisso com esse governo mas eu li outro dia lá em Brasília quando pela primeira vez ouvi falar nesse assunto de prorrogação de mandatos que a razão pela qual se sustentava a prorrogação de mandatos era porque ano que vem haveria eleição de prefeito no ano subsequente a partir da presunção de que o mandato do presidente da república seria de 5 anos haveria de presidente da república e no outro ano em 90 haveria de governador do estado e que essa nação não era capaz de agonitar 3 anos de eleições sucessivas acho que essa nação não aguenta mais é 3 anos sem eleição mas acho que não é nem aí que está o problema acho que é o contrário acho é que resolve-se perfeitamente isso na medida em que o mandato do presidente da república em vez de ser de 5 anos seja de 4 anos porque aí temos coincidência no ano que vem e temos eleições há uma imoralidade tão flagrante nessa há uma imoralidade tão flagrante nesse pedido de prorrogação porque afinal os prefeitos que foram eleitos foram eleitos em 1982 junto com os governadores estes eleitos por um mandato de 4 e os prefeitos por um mandato de 6 exatamente para desconcidir agora para coincidir se prorroga não dá né ora se é para coincidir e se é sério tudo bem faz seleção por um mandato de 6 anos outra vez e coincide em 94 quer dizer nem do ponto de vista da razoabilidade o argumento vale mas sobretudo uma nação aprende a vida democrática é praticando a vida democrática e neste país eleição está diretamente ligada na vontade popular a realização do regime democrático por isso eu quero crer que em hipótese nenhuma haverá prorrogação de mandato senador tem aqui uma quantidade muito grande de perguntas eu vou fazer uma delas aqui que resume várias mas antes eu vou usar usar do direito de mediador para colocar uma pergunta que eu acho que na medida em que a gente vai falar tudo indica das coisas de hoje eu queria voltar para trás e perguntar o seguinte o senhor fez um panorama da história política brasileira mas a gente não ficou sabendo qual é a sua trajetória política onde é que o senhor começou como é que o senhor foi eleito pela primeira vez se o senhor pudesse resumir a sua trajetória política na medida transitória política eu me formei em 1955 engenheiro pela escola politécnica de São Paulo fiz política universitária sob a orientação do Zé Gregori fui trabalhar em Santos na prefeitura de Santos como engenheiro daquela prefeitura em 1961 concorri a minha primeira eleição concorri a eleição para prefeito de Santos eleição que por sinal perdi concorreram naquela eleição um colega meu engenheiro também da prefeitura que era apoiado pelo prefeito o prefeito então era um homem com bastante prestígio eleitoral na bachada Silvio Fernandes Lopes concorreu o então deputado estadual Atie Jorge Cury e o deputado federal Antônio Feliciano e um grupo de gente mais moça inconformada com aquele quadro achou de lançar uma candidatura nova e foi com base nisso que eu fui candidato a prefeito pela primeira vez até não saímos muito mal não porque quem ganhou foi esse rapaz o Lascala apoiado pelo prefeito que fez 25 mil votos eu fiz 23 mil votos o Atie fez 17 mil votos o Antônio Feliciano fez 6 mil votos no ano subsequente no final de 1962 eu fui candidato a deputado federal pela primeira vez por um pequeno partido que chamava Partido Social Trabalhista e me elegi deputado federal em 1966 fui candidato pelo MDB já então pelo MDB fui o segundo mais votado no estado o primeiro foi Montoro que teve 80 mil votos eu tive 75 mil votos e em 1968 eu fui cassado eu voltei a concorrer uma eleição em 1982 quando fui candidato a deputado federal e tive 300 mil votos foi o segundo mais votado do MDB o mais votado foi o Samir Achou que teve 312 mil votos depois fui prefeito biônico em São Paulo indicado pelo governador Franco Montoro antes disso fui secretário por alguns dias um mês secretário de estado de transportes e logo em seguida prefeito nomeado exerci durante 2 anos e meio embora com mandato de deputado portanto exerci mais 8 meses ou 1 ano de mandato de deputado federal e depois fui candidato ao Senado uma trajetória bom eu vou fazer aqui eu vou tentar reunir algumas perguntas todas elas tem o mesmo sentido algumas tem observações que eu vou tentar resumir por exemplo uma delas diz que o MDB que se opôs a ditadura em 1974 não é mais o PMDB de hoje que é um partido inflado por elementos profundamente antipopulares ex-malofistas ex-serventes dos militares e que o PMDB de 74 não pactuava descaradamente com os militares o que que levou a essa mudança eu vou ler as outras porque elas tem o mesmo sentido o PMDB é um partido heterogêneo como é que o senhor vê ex-integrantes do PDS hoje no partido ocupando postos chaves no governo outra pergunta mostrando-se que saímos de um regime declaradamente totalitário e entramos em um regime civil disfarçadamente democrático onde o poder econômico é dos grandes e onde o poder econômico é que comanda o governo a corrupção é descarada vide ferrovia norte-sul e a eleição para presidente ainda demora três anos pergunto como o senhor vê o panorama político de hoje quais as perspectivas outra as perguntas são iguais eu só estou lendo para que as pessoas saibam exatamente que elas saibam que foi feita a pergunta quais os pontos que o senhor ainda sente afinidade com as ideias do seu partido e como é que o senhor viu por exemplo a aliança dos governadores pedindo a saída do ministro Funaro mais uma é evidente que o PMDB sofrerá uma honra racha ocorrendo isso o senhor formaria uma nova frente outra sabemos que o nosso governo não é um governo feito para o povo mas apesar do povo nossos políticos tem como meta o interesse e própria conveniência qual é a sua ideologia política e finalmente aqui eu acho que resume tudo que é o senhor afirmou que a transição começou em 74 e foi bem planejada será que a transição não está sendo uma nova estratégia de perpetuação do poder que o PMDB estaria cometendo assim um erro estratégico ou aderindo aos militares quando endossa a nova república e finalmente o senhor coloca um arranjo de forças para tomar o governo em 64 em 84 é feito um novo arranjo entre PFL e PMDB na revolução de 64 os arranjos se susteriram na transição de 84 as forças também se acomodam e como fica o PMDB nesse arranjo quer dizer é tudo mais ou menos a mesma coisa as perguntas é bom que a gente junta uma porção junta uma série não é fácil procurar uma resposta sintética para esse conjunto de perguntas embora o Marcon tenha colocado todas na mesma relação sabemos que o nosso governo não é um governo feito para o povo mas apesar do povo nosso político tem como meta o interesse próprio e a conveniência olha eu quero dizer para quem fez essa pergunta que eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que sou político e não tenho nenhuma vergonha de dizer que sou político pelo simples fato de que o político não precisa ser necessariamente safado leviano sem vergonha ou absolutamente desprovido de compromisso eu tenho orgulho em dizer que sou político e só tem vergonha de dizer de usar a palavra quem não a conhece na sua profundidade porque faz política quem ocupa um cargo fazem política cada um de vocês que aqui estão ninguém veio aqui por causa dos belos olhos do Gregório vocês estão aqui exatamente porque querem discutir e influir nos destinos desse país faz política um grupo e mulheres quando luta por uma sala de aula numa escola de periferia faz política o trabalhador que entra em greve para garantir uma melhora no seu salário e portanto política não é uma palavra condenada eu não tenho vergonha de exercitá-lo e seja nível político seja nível de qualquer outra atividade estou pronto a comparar conduta com quem quer que eu seja lembro-me muito bem que quando eu fui caçado alguém me dizia os amigos uma espécie de consolo chegavam para mim e diziam assim bom agora também você largou aquela safadeza demais negócio de aguentar mentira em conversa olha eu não sei porque você está me falando isso eu era líder da oposição e o líder do governo que chamava Hernani Sátiro às vezes me contava coisas que se eu fosse à tribuna e usasse eu causaria um tremendo embaraço mas porque havia uma dose de confiança que a relação política exige ele podia me contar isso hoje eu venho aqui fora o cara me dá um papel assina no papel eu vou descontar no banco não tem fundo que história é essa de que a safadeza só existe na política fala-se um bocado no PMDB daqui pois olha foi esse PMDB em grande parte o responsável para que a gente possa estar hoje fazendo aqui a análise do que se está fazendo lógico tem outros responsáveis por aí que até hoje parecem se esquecer de que teve mais gente do que eles que lutaram parece que de repente a luta política neste país e o interesse popular começou nas ruas de São Bernardo a partir de 1975 tem gente que já brigava muito antes do que isso e não precisa ficar proclamando a cada instante a qualquer momento pois olha cada um toma o caminho que acho melhor eu vou continuar nesse e vou lutar para que este partido seja o partido dos meus sonhos vou lutar para que ele seja o fiel cumpridor da herança de luta que ele recebeu nesses 20 anos vou lutar para que ele seja aquilo com que ele tem compromisso e não dou a ninguém a ninguém neste país o direito de dizer que tem partidariamente mais mérito do que o PMDB tem na luta para que as liberdades neste país voltassem a ser conquistadas quem quiser vaiar tem todo o direito de fazê-lo porque eu também lutei para levar a vaia eu também lutei para que cada um tivesse o direito de aplaudir e o direito de vaiar e portanto a gente está aqui é para isso o PMDB tem muitos defeitos é natural ninguém como ele levou trombada é muito bonito apresentar a cara limpa quando nunca se levou um soco na mesma PMDB perpetual o poder em suas mãos ora mas o PMDB a minha que você vem falar isso eu fui prefeito nomeado pelo primeiro governador eleito tinha mais um ano e meio de mandato e fui defender eleição direta na capital é a mim que você vem dizer isso é a mim é a mim sair antes de qualquer outro a defender que se fizesse eleição onde eu era prefeito por nomeação só vou pedir para você se quiser falar usar o microfone porque tem seis pessoas na sua frente tá não é por nada não se você fizer isso e todo mundo fizer acabou o debate você entra na fila tem um dois três quatro cinco você será sexta tá claro não não no fim claro minha filha democracia é isso vamos pra frente a sua pergunta doutor Mário Covas eu queria pedir se ele poderia ler uma folha do DCE da Anicamp que fala sobre o AI-5 que o doutor Paulo Renato está aplicando sobre os alunos que tiveram o direito à vaia querem ter o direito à vaia olha eu vou ler eu vou ler o documento resumidamente o documento do DCE da Unicamp que relata o seguinte que no dia 16 de dezembro o conselho diretor da Unicamp aprovou a entrega do título de doutor honoris causa ao então governador Franco Montoro e que os alunos votaram contra porque entendiam que o governador não se enquadrava nos quesitos necessários que seriam contribuir de forma notável para o progresso das ciências letras ou artes ou beneficiar de forma excepcional a humanidade o que tenham prestado relevantes serviços à universidade na entrega do título além do boletim distribuído pelo DCE dezenas de alunos munidos de confetes e serpentinas e apitando línguas de sogra manifestaram-se de forma pacífica embora ruidosa e o DCE estranha que tal ato esteja sendo tratado sob a ótica jurídica pela reitoria tendo sido feito uso para medidas punitivas do decreto lei 477 aquele do AI-5 ainda hoje embutido no regimento da Unicamp embora o decreto já tenha sido revogado houve enquadramento sumário de nove alunos nas seguintes acusações manter má conduta dentro da universidade ou fora dela promover algazarra ou distúrbio cometer ato de desobediência desacato ou indisciplina proceder de maneira tentatória ao decoro estariam em cursos assim nas penalidades suspensão até dois anos e expulsão o DCE é contrário a forma como esse processo vem sendo encaminhado e tentando punir aluno com base em leis advindas da pior ditadura que o país já veio e o do DCE o centro acadêmico está apresentando um vídeo da cerimônia e os alunos recebendo os apoios das comunidades do Conselho de Identidades e Base e de dezenas de DCEs de todo o país eu vou passar a palavra posso falar um famosa coisa o senhor teve ter lido você senão fico eu o senhor teve sempre os ideais da juventude como a gente tem esse ideal que esse título não seja usado politicamente e sim como uma como realmente deve ser usado para dar esse título para uma pessoa que tenha contribuído com a ciência ou com a cultura ou com a arte eu vou passar a palavra para o reitor da universidade que tem o direito evidentemente de responder a questão e de se defender eu gostaria eu quero agradecer em primeiro lugar esta oportunidade de prestar um esclarecimento de público porque observo que a atitude da reitoria tem sido bastante incompreendida e bastante ter diversado aquilo que já foi feito até o momento em primeiro lugar como bem diz essa nota inclusive a otorga do título ao ex-governador Montoro foi a deliberação de um órgão do órgão de direção da universidade que tem representantes eleitos professores alunos funcionários e que deliberou por mais de dois terços doutorgar esse título a cerimônia de entrega é um ato é uma cerimônia uma solenidade da universidade e que apesar de haver um entendimento com as entidades representativas de professores estudantes e funcionários sobre o seu desenvolvimento no qual se abriu a possibilidade de palavra da qual fez uso a representação docente um grupo de alunos perturbou a cerimônia tal como vem ocorrendo em outras ocasiões em outras ocasiões o que é o que o reitor fez foi abrir uma sindicância uma investigação sobre o fato portanto não é verdade que houve enquadramento de pessoas as pessoas estão sendo chamadas para depor nesta comissão não é verdade que a penalidade sejam suspensão ou expulsão pode não haver penalidade e pode haver simples advertência portanto aqui há obviamente uma tentativa de indução no sentido de que a reitoria já estaria predisposta a uma penalidade o que não é verdade mais do que isso a diretoria de DCE pediu audiência ao reitor e esta foi marcada para amanhã pela manhã portanto faz parte do regime democrático o respeito às instituições e normas democraticamente estabelecidas dentro da universidade o que significa que nós vamos seguir os procedimentos normais e o simples fato da instalação de uma comissão de sindicância não é um ato autoritário é um ato simplesmente de averiguação do que está ocorrendo para que depois possa a mesma comissão ou o reitor deliberar ou não sobre eventuais medidas serem tomadas eu gostaria de dar esse esclarecimento porque tenho acho que há obviamente pessoas interessadas em exagerar a atitude da reitoria em ver na atitude da reitoria um ato autoritário e arbitrário que até agora não ocorreu simplesmente se instalou uma comissão de sindicância que está seguindo os procedimentos normais para ouvir as pessoas apenas isso comissão que tem um prazo para deliberar portanto eu faço um apelo inclusive aos estudantes aos professores no sentido de que seja mantida a maior tranquilidade possível a reitoria tem o maior interesse em que esta tranquilidade seja mantida e tenho certeza de que as pessoas que existe obviamente pessoas interessadas em tumultuar este processo e eu tenho certeza de que esse não é o interesse do DCE e que nós chegaremos a um bom entendimento sobre essas questões e sobre o encaminhamento futuro das celebrações universitárias como tem caracterizado a minha gestão até aqui obrigado posso falar de novo olha eu só uma coisa está registrado espera um pouquinho só um minutinho eu não vou dar a palavra para você sabe por que certamente há aqui 50 80 ou 100 estudantes da Unicamp certo que podem transformar facilmente isso num debate com o reitor se existe uma comissão de sindicatos uma questão para resolver não é aqui que vai ser resolvida está certo vamos tocar para frente porque tem gente que não é da Unicamp e que gostaria de colocar outras questões eu queria para botar a bola para frente colocar para o senador mais uma pergunta aqui aliás são duas perguntas do mesmo exatamente a mesma questão a primeira pergunta é o seguinte como o senhor vê a construção da ferrovia norte-sul diante da atual conjuntura econômica do país e em segundo em que diferem as obras faraônicas da velha república da ferrovia norte-sul da nova república e a pessoa pergunta diz não quero discutir a necessidade ou não da obra mas sim a forma como essas obras são colocadas para a sociedade olha eu já tenho me manifestado publicamente em várias oportunidades eu acho que a ferrovia norte-sul é absolutamente não prioritária nesse instante como obra a ser realizada nesse país acho que mesmo na área de transportes há obras que são muito mais prioritárias do que essa eu tenho comigo um estudo do J-POT que é um órgão do governo mediante o qual se demonstra que aquela área que é uma área efetivamente com potencial seja mineral seja agrícola muito grande tem uma alternativa de acesso em dez alternativas a ferrovia é a oitava de forma que a mim me parece que ela neste instante em face das circunstâncias do país ela seria absolutamente secundária mesmo se considerássemos a prioridade apenas restrita ao campo dos transportes bem em que diferem as obras faraônicas da velha república da ferrovia norte-sul da nova república não quero discutir sobre a necessidade ou não da obra mas sim a forma como essas obras são colocadas para a sociedade eu não sei exatamente o que significa isso nós temos que discutir a necessidade da obra ou a sua prioridade é isso que nós temos que discutir como é que ela é colocada para a opinião pública não precisa ser obrigatoriamente por parte do governo ela pode ser colocada para a opinião pública por vários mecanismos de comunicação e até até deformadas o que eu acho é que nesse instante esta obra é absolutamente não prioritária eu diria não prioritária mesmo considerando as prioridades a nível de transporte e isso eu disse diretamente não apenas ao ministro da área como ao presidente da república acho que esta obra neste instante é obra para ser evitada não tem nenhum sentido que o país esteja gastando 5 bilhões de dólares nós não ficaremos em 5 bilhões de dólares para fazer essa obra na construção dessa obra devo dizer também que a mesma coisa vale para o trem bala que passa por Campinas Mário telegraficamente qual é a sua impressão a respeito da nova constituição tendo em vista o nível em que estão os trabalhos da constituinte hoje você acha que as coisas vão se acertar no sentido de se ter um bom documento ou se justifica uma certa inquietação a respeito do perfil conservador dessa constituição inquietação essa que eu confesso a você que participo eu acho que a inquietação é sempre pertinente e acho que ela vai avançar mais ou avançar menos dependendo daquilo que a gente seja capaz de fazer não os constituintes da sociedade vocês querem um exemplo tome a constituição de 46 a constituição de 46 se examinarem o perfil dos constituintes vocês vão verificar que ela está muito além do que o perfil dos constituintes podia admitir que ela fosse por que ela foi além porque havia um clima no país que favorecia esse avanço que clima era esse nós vimos da saída de uma ditadura nós vimos de uma guerra contra o nazifascismo e de uma vitória sobre o nazifascismo e portanto tudo isso acabou cariando um clima que se derramou sobre os constituintes afetando o produto final que se chama constituinte eu acho que nós não estamos fazendo a constituinte no melhor momento eu acho que se a constituinte tivesse tido início uma semana depois do último comício das diretas o clima neste país para efeito de fazê-la seria muito melhor eu acho que se nós estivéssemos fazendo a constituinte na semana seguinte a edição do cruzado o sentimento de participação coletiva que não tem paralelo na história desse país provavelmente estaria uma enorme influência no resultado da constituinte da constituição portanto eu acho que a preocupação é uma preocupação válida mas eu não tenho razões para afirmar que a constituição ao final seja um trabalho feito balizado pelo resultado obtido nas subcomissões da ordem econômica que eu considero inteiramente atípicas eu vou explicar por que como é mim designar cada deputado do PMDB de cada uma das comissões ou cada constituinte e isso não foi feito de maneira aleatória nem foi feito por sorteio isso foi feito tentando atender tanto quanto possível a demanda de cada constituinte isto é cada constituinte tanto quanto possível foi para a comissão que pediu isto levou às vezes a comissão a ser atípica ela não reproduzir exatamente enquanto amostra o universo eu acho que na ordem econômica e quem sabe na ordem social aconteceu isto acho que na ordem econômica nós ficamos muito aquém provavelmente na ordem social fomos adiante de forma que no meu entender ao longo do processo isso se modificará até porque o processo de elaboração da constituição no meu modo de entender foi muito inteligente ele nasceu da vontade individual de cada constituinte mediante a oferta de 30 dias de prazo para que cada constituinte apresentasse as emendas que se quisesse as sugestões que quisesse e a partir daí nasceram 10 mil sugestões isso foi encaminhado para 24 subcomissões de 21 membros que foram as que vocês já conhecem os pareceres das 24 se compondo na base de 3 a 3 aparecem 8 comissões temáticas as subcomissões com 21 membros as comissões temáticas com 63 o parecer dessas comissões 8 será dado até será votado até segunda-feira da outra semana isto é dia 15 e posteriormente isto vai a comissão de sistematização para finalmente chegar no plenário portanto saiu-se da unidade constituinte para chegar no universo constituinte são processos de aproximações sucessivas que no meu modo de entender vai tendendo a conduzir a média do plenário constituinte de forma que eu não tenho razão para admitir que o resultado final seja igual ao resultado parcial de qualquer das subcomissões acho que vai prevalecer uma média em relação a isso mas que a sociedade e sobretudo que nós não chegamos em certas etapas onde a presença popular será mais intensa por exemplo depois de passar pela comissão de sistematização quando chegar a plenário é que se recebem por exemplo os projetos subscritos por 30 mil cidadãos e portanto aumenta nessa fase o nível de participação popular o que tende a melhorar o conteúdo popular da constituição mas evidente que essa é uma preocupação que todos devemos ter e eu acho que a sociedade tem que se mobilizar nessa direção no sentido de fazer com que de forma nenhuma a gente venha a ter ao final uma bíblia com mandamentos retrógrados que nos coloquem novamente no século XVIII senador o presidente ao ir à televisão e pedir o apoio para o mandato de cinco anos atentando assim de certa forma contra o poder constituinte usou de argumento a consolidação do processo de transição democrática o senhor não acha uma incoerência se falar em democracia estando não representativamente no poder como o senhor analisa essa questão não eu acho que ele está representativamente no poder eu não contesto a legitimidade do mandato eu só sustento é que ele só tem legitimidade enquanto cumprir a transição democrática pelas razões que eu expus há pouco se você acha que o mandato de Tancredo e Sarney não tem legitimidade lembre-se da viagem que o Tancredo fez logo após a sua eleição e de como ele foi recebido no mundo inteiro portador de uma enorme densidade popular na realidade o povo queria as diretas um grupo de deputados inviabilizou as diretas o povo determinou a quem tivesse juízo nem todo mundo teve que usasse o colégio eleitoral para destruir o colégio eleitoral e fizesse Tancredo Neves e Zé Sarney presidente e vice-presidente da república para que? para destruir o colégio eleitoral e para fazer a transição democrática no meu modo de entender faltam duas etapas para essa transição falta fazer a constituição e para mim 1987 é o ano da constituição em seguida no ano subsequente a eleição direta de presidente da república como eu tenho como eu tenho como eu tenho compromisso também com a constituição eu defendo a eleição em novembro do ano que vem porque se a eleição for 60 dias depois da constituição então pode parar a constituinte já começa a campanha já e esquece a constituinte por isso eu sustento que nesse ano se cumpre essa etapa no ano subsequente se cumpre a etapa de presidente da república e até aí eu não contesto a legitimidade do mandato pelo contrário eu sustento que ela é legítima e legítima com base popular embora usando um mecanismo iníquo mas com perfeita e total autorização teria até mais o comando popular foi a vontade do povo que determinou que se usasse aquilo para chegar à transição havia quem preferisse que o Maluf ganhasse havia quem preferisse que prevalecesse o colégio eleitoral o Maluf concorria sozinho e ganhasse a mim me parece que não era o que o povo queria eu entendi a mensagem do povo de outra maneira o povo queria eleição perfeitamente 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 o povo queria eleição o povo queria eleição esbarrou no fato de alguns deputados absolutamente desprovidos de qualquer conteúdo popular terem se afastado inviabilizado a eleição direta e ultrapassado esta fase o povo determinou que se usasse o colégio eleitoral não vamos escamotear esse fato se eu tivesse que repetir eu iria lá de novo quem não foi não foi fazendo este país correr o risco de ter o seu Paulo Maluf como presidente da república embora tenha gente que tenha preferido a aparente pureza porque tinha quem sustentasse a transição e sustentou a transição quem foi capaz de entender o clamor popular quem foi incapaz de entender o que o povo determinou a partir daí o povo legitimou e legitimou para determinado objetivo para mim é legítimo até que este objetivo esteja cumprido por isso eu defendo a eleição em novembro do ano que vem diz você o presidente da república falar em cinco anos não passou por cima de alguma coisa não sei se passou ou não passou eu defendo quatro anos e vou continuar defendendo e vou votar pelos quatro anos e vou tentar fazer o meu partido inteiro votar por quatro anos senador vou emendar aqui as perguntas que tem esse mesmo mote a primeira delas é assim eu vou fazer duas ou três porque elas também giram em torno das diretas o senhor acha que o PMDB vai se convencer de que são necessárias as eleições em 88 outra pergunta numa recente pesquisa feita pela folha de São Paulo o ex-governador do Rio de Janeiro Leonel Brizola aparece com grande maioria das opiniões e o senhor em segundo lugar essa diferença grande entre Brizola e o senhor reflete o atual momento político econômico do Brasil como é se a distância nessa pesquisa da folha de São Paulo entre os nomes de Brizola e o seu nome tem alguma coisa a ver com o atual momento político econômico do Brasil qual é a primeira pergunta é se o senhor acha que o PMDB vai se convencer de que será necessária a eleição no ano que vem eu tenho absoluta convicção que o PMDB na hora que reunir a sua convenção decide pelos quatro anos não tenho a mínima dúvida em cada local que eu vou onde existem bases PMDBistas não tenho a mínima dúvida a respeito disso segunda pergunta é se se a diferença do Brizola para mim reflete a situação econômica mas será que eu devo entender que essa pergunta quer dizer que eu estou perto do Brizola e só estou atrás por causa da situação econômica é isso? quem é que foi generoso a esse ponto quem foi perguntador generoso que fez essa pergunta eu não sou sequer candidato a presidência da república de jeito nenhum eu acho que para alguém ser candidato a presidência da república há um dia eu sou para quem está dando risada não sou agora mas um dia eu sou e também não me importa muito quem for o concorrente não não me importa quem seja nem a que partido pertença nesse instante eu acho que para alguém ser candidato a presidência da república ele tem que cumprir determinadas etapas tem que passar por determinadas etapas eu não me julgo em condições por não ter cumprido essas etapas de forma que eu sequer sou candidato e não estou escamoteando nada não porque eu acho que é absolutamente legítimo em política quem se filia com 17 anos de idade 18 anos de idade num partido político já defini toda a sua trajetória eu acho isso legítimo não tem nenhum crime nisso se eu puder um dia ser presidente da república eu quero ser só não me julgo é preparado para ser lá agora e tanto isso é verdade que se eu puder em 1990 se o meu partido quiser e o povo quiser eu serei candidato a governador de São Paulo e eu espero que os presidentes votem em mim senador emendando antes de passar a palavra para o plenário tem uma outra pergunta dessa lista que diz o seguinte o PMDB tem algum candidato para 88 e qual o candidato que o senhor apoiaria seguramente apoia o candidato que o meu partido apoiar que o meu partido indicar meu partido tem dezenas de candidatos tem dezenas de nomes que podem ocupar esta posição tem a menor dúvida o PMDB nunca pecou por falta sempre pecou por excesso quando ele tem problema é porque tem de mais não é porque tem de menos isso sempre foi assim de forma que não há nem necessidade de citar dezenas de candidatos que no PMDB podem cumprir esta tarefa o PMDB graças a Deus não é um partido de um homem só nem é o partido que pertence a fulano pergunta do auditório senador o senhor já respondeu eu ia perguntar se o senhor é presidenciável ou não mas quais são essas etapas então que o senhor não explicitou bem por exemplo eu acho que no meu caso talvez se eu não tivesse sido cassado não ficasse afastado 10 anos compulsoriamente e mais 4 por inviabilidade de calendário eleitoral da vida pública talvez eu até pudesse ter cumprido algumas etapas eu acho que nessas coisas a gente não tem que ser nem presunçoso nem modesto eu acho que o homem público tanto quanto possível é uma matéria é um produto que está em permanente julgamento simplesmente ninguém é melhor juiz da gente do que a gente mesmo é que eu quando digo isso digo com absoluta com absoluta se não fosse para dizer isso eu não diria que gostaria de ser um dia se um dia eu puder eu chego lá simplesmente eu acho que há algumas etapas que eu pretendia vencer entre as quais eu incluo a de ser governador de São Paulo só um momentinho só um momentinho eu vou fazer uma depois eu gostaria de retomar um pouco a discussão sobre a constituinte e os caminhos da constituinte o jornalista Cláudio Abramo num artigo recente na Folha de São Paulo a questão de uma semana ou dez dias atrás lamentava a falta de competência das lideranças de centro-esquerda dentro da constituinte que foram capazes de por um lado assumir os postos chave dentro do congresso constituinte como o fato de serem em sua maioria os relatores das subcomissões da constituinte e que ao mesmo tempo não encaminharam a negociação política dentro da constituinte que permitisse viabilizar propostas que não fossem tão conservadoras quanto aquelas que acabaram sendo votadas e aprovadas ou seja nós tivemos propostas que foram segundo o jornalista Cláudio Abramo colocava extremamente avançadas mas também muito em outras palavras infantis do ponto de vista da sua viabilidade política ou seja se exagerou no purismo de determinadas propostas quando talvez os líderes de centro-esquerda tivessem sido capazes de uma negociação que já nesta etapa viabilizasse propostas que não fossem tão à direita quanto aquelas que acabaram sendo votadas em confronto com essas propostas avançadas eu perguntaria se o senador concorda com essa análise do jornalista Cláudio Abramo parcialmente concordo sim até porque eu tenho parte de responsabilidade nisso agora eu acho que não é totalmente verdadeira análise porque isto a rigor das 24 comissões terá ocorrido talvez em 3 ou 4 comissões eu diria que ainda considero esse posicionamento um posicionamento atípico embora esteja inteiramente de acordo que é preciso estabelecer um grau de negociação maior e que portanto você embora a constituição não vá ser votada por consenso em muitos casos você vai ter que disputar certos tópicos no voto ainda assim eu acho que algum grau de negociação adicional precisa ser feito talvez nessa segunda fase na fase da comissão temática se avance mais certamente na fase subsequente mais como eu disse o processo foi todo ele montado no mecanismo de aproximações sucessivas e portanto a gente mesmo vai apurando a maneira de trabalhar senador olha eu vi com o o o o o o o o o E aí 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 E aí